Olá, fala aí galera, beleza? Sebrae aqui com mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo de FIFA 15 E nessa vez aqui, eu vou dar início a nossa série aí do modo carreira, mas o modo carreira jogador E não aquele modo carreira que a gente tá fazendo com o Mônaco Inclusive, muita gente falou que o Mônaco tem muita grana e não vai dar muita graça de fazer o modo carreira Eu tô pensando bem aí, se eu troco, eu não sei, deixa aí nos comentários galera E se você não viu o vídeo de ontem, vai lá, dá uma passada no canal e veja, beleza? Então eu vou colocar aqui qual o nosso nome vai ser Chris Bryan Vou colocar, né? Abreviação Sebrae Bora lá! E eu vou jogar aí no time do Ronaldinho Eu quero jogar ao lado do meu ídolo aí, né cara? Vamos lá, vamos botar aqui Sebrae Sebrae, nome da narração Não vou colocar nenhum Porque senão vai ficar muito zoado Bryan aqui, número da camisa A gente vai ser o... Não, a gente vai ter que jogar de atacante Porque tirar o lugar do Ronaldinho Cara, vai ser difícil, hein mano? Vai ser difícil Então, vamos deixar a camisa 11 aí, né? Bora lá! Dato de nascimento Vamos botar aqui Agosto Dia 27, cara Dia 27 de agosto Pronto Não, peraí, peraí Vou estar a editar seu jogador Não vi aqui Tá, vamos ver Vamos ver o cabelo dele Estilo e comprimento Então, eu não vou mexer em muita coisa É... Muito curto Longo Médio Não, cabelo médio Me fica meio feio Meio curto assim Tá bom já Cabelo meio espetado Assim Cabelo assim Volumoso Não sei, cara Que cabelo que eu ponho Penteado pra trás Assim fica style, né cara? Vamos botar esse aqui Cor do cabelo Eu vou colocar um... Um pouco Castanha Assim, mais ou menos Essa cor aqui Que é mais ou menos Na cor do meu Estilo da barba Barba feita Barba no queixo Cabanhaque Colocar aqui Bota aqui, ó Isso aqui, ó Cabanhaquezinho, né cara? Cor da barba Essa cor mesmo Vamos lá Posição Atacante Estilo de jogo Pivô Criador Finalizador Pivô Vamos pivô Então Função central Esquerda Atacante pela esquerda Eu acho que é melhor, né? A gente corta pro meio E bate Então Fica bem mais fácil Vamos lá Botar aqui Altura 1,85 Mentira Não sou tão alto Vou colocar uma altura aí De 1,79 1,80 Vai Eu tenho 1,76 Na verdade Vou botar 1,80 Não 1,78 Vai Peso 75 Não Vou colocar Eu não tenho 70, né? Vou botar Se for colocar o quanto eu tenho Então vai ficar muito magro Vou colocar um 68 Porto físico Médio Perna boa Direita E vamos lá Tá pronto aqui Avançar Vamos que vamos Jogador criado, galera Vamos ver aí Como que a gente vai se dar No clube, né? Então, galera Vamos ver aqui Expectativa na liga Para essa temporada Bem-vindo à nova temporada A comissão técnica Tem expectativas Para desenvolver Sua carreira Estão são os métodos Que achamos Que você precisa atingir Não deixe de ver Beleza Beleza, cara Atende tudo Vamos aqui Avançar Vamos que vamos Seu futuro no Queretaro Eu escolhi esse time aqui Galera Porque eu não Não sei o nome do time Do Xandão, cara Queria jogar ao lado Do meu ídolo, né? O cara é muito foda O Xandão Nossa É muito Ele é muito craque Então Vamos ver aqui Lembrante do propósito De empréstimo Pelo clube E pela seleção Seu futuro No Queretaro Vamos ver aqui Empréstimo Receberá 3.750 por semana Esperamos que você ganhe Experiência Durante o período Esperar Vou botar esperar, cara Agora Não vou aceitar Empréstimo ainda Vamos lá Vamos jogar a partida Aqui Contra o time Que eu não sei o nome Mas vamos lá Espero que a gente Não fique de reserva E eu tô Eu tô de titular Camisa 11 Lá na frente Jogando Eu acho que o Ronaldinho Tá também Não sei Se o Ronaldinho tiver Vai ser Muito GG Vamos lá E essa câmera aqui Eu não quero Eu não sei se essa câmera É boa Não Acho melhor Não Vamos lá A bola Já tocou a bola Pra mim Vai bater cruzado Olha o gol Do Sebrae Pintando Gol É do Sebrae Abrindo o placar A 1 minuto e 50 De jogo E eu vou ter que trocar Essa câmera aqui Eu fiz o gol Com a câmera zoada Ainda, cara Vamos Bora lá Bora lá Aparecendo aqui Pra pegar a bola Vem, vem Toca no mim Toca no mim Passei, passei Em time Eu não sei Qual que faz Pra pedir a bola Porra, cara Aí você me faz Cansar, né, mano Vamos lá Opa Eu tô voltando Demais, cara O lugar do atacante É lá na frente, velho Então eu vou ficar lá Quando for o contra-ataque Eu Volto pra receber a bola Aí time Tira a bola Daí O time é adversário Empata o jogo Nossa, o time Tá dando Muito vacilo, cara O time tá 6 e 9 Bora Bora, cara Não consigo tirar a bola Vem, vem, vem Tocou aqui Sou fominha mesmo Sou fominha mesmo Tocou a bola de lado Porra, cara Ô, louco Nossa, não Tô aumentou ali um pouco Tô ficado com a bola Vem em mim Vem em mim Toca em mim Toca em mim Toca em mim Toca, passei Passei Boa, tocou pra mim Cortei Toquei Quase Vem, vem, vem Passei, passei Ah, o cara quis bater Velho Ô, fominha Vamos ganhar essa partida Velho Velho mesmo Olha o toque dos caras Velho Os caras Nossa O quê? Não me diz que foi pênalti Você tá zoando Ah, foi pênalti, cara Pênalti pro time Adversário, mano Não é possível Olha a batida A batida bateu pra fora Pra nossa sorte O cara bateu pra fora, mano O cara passando lá em cima Boa, já deixou de lado Vem, 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 vem Olha o cruzamento pra área Ninguém sobe pra acompanhar Vai time Eu tenho que marcar mais um gol ainda Pena Boa, boa, boa Boa Vai, vai Lançamento pro recebrando Não pega a bola Vem, vem, vem Vem de mim Não, por cima não, cara Só baixinho, velho Porra, mano Vê se me quebra as pernas Espero que eles não me tirem da partida Ih, não me tiraram ainda Vamos lá Nossa nota tá 7,0 Vamos ver se a gente consegue aumentar E falta nele Vamos lá Sebrain pegou Deu drible Já tocou e passou Tocou e passou na frente Não vou conseguir Ah Porra, mano Ela foi muito comprida Olha o toque errado Olha o toque errado O Sebrain pegou a bola e perdeu Aí entrou o Ronaldinho Entrou Entrou o Ronaldinho O Ronaldinho dupla com o Sebrain Agora imbatível Vamos lá Tô pedindo a bola Vem, 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 vem Tocou pra mim Já tocou no outro veado ali Ah, mano Muito cansado, velho Muito cansado Ih Ih Sebrain fica no chão Já tá chamando atendimento médico Eu acho Substituíram eu Colocaram aí Simularam o resto da partida Eu vou simular o resto da partida E é isso aí, galera Vamos que vamos Tava um a um A gente abriu o placar E ficou Quanto esse jogo? Não sei Não sei Descanso forçado Vamos ver Depois dos exames O departamento Enviou todos os detalhes Da sua lesão Pancada no cotovelo Duração cinco dias Puts, galera Nos ferramos agora Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa nova série E se vocês gostaram Apoiem com seu like Que é muito importante Seu favorito também E se é novo Se inscreva no canal Para continuar Acompanhando a série Beleza? Valeu Falou E fui